O seu país, o seu povo, arrebentar de potencial. O desafio é seu para concretizar a promessa deles, salvaguardar a sua segurança e assegurar a sua qualidade de vida. Um planeamento económico, governamental e eficaz exige um conhecimento profundo dos ativos físicos da sua nação. Das suas terras, recursos, infraestruturas e propriedades. A chave está nas informações geoespaciais exatas. A Geodata é a resposta. Servindo governos e entidades oficiais em todo o mundo, com soluções sob medida e prole de objetivos. A especialização geoespacial da Geodata oferece aos administradores públicos a vantagem de gerir operações contínuas e definir políticas para o desenvolvimento futuro. Desde nações inteiras a propriedades individuais, a Geodata correlaciona enormes quantidades de dados geográficos e legais, apresentando um quadro de situação em tempo real, que é constantemente atualizado e que ajuda a promover o crescimento urbano e rural e iniciativas. A Geodata é o seu palcão único para soluções geoespaciais. A nossa equipa de especialistas em mapeamento, legislação e tecnologia integra vários tipos de dados que permitem aumentar o seu controlo, tomar decisões mais inteligentes e maximizar o lucro. A Geodata oferece a mais ampla gama de soluções dedicadas de última geração em cadastros urbanos e rurais. Registo de propriedades, uso da terra, gestão urbana, gestão de recursos e infraestruturas e gestão agrícola. Tudo isto e mais. A Geodata empenha-se no impacto a longo prazo e no benefício máximo para os seus clientes, treinando pessoal local para assumir o controle independente das futuras operações. Tudo isto enquanto fornece atualizações e suporte, sempre que necessário. À medida que o seu país olhar para o amanhã, as soluções avançadas da Geodata vão ajudá-lo a planear, gerir e definir rumos para o futuro, garantindo a segurança e a qualidade de vida dos seus funcionários e, ao mesmo tempo, maximizando o retorno do seu investimento. Saiba onde está. Saiba para onde vai com o Conhecimento Geoespacial. De Geodata.